A polêmica com o plano de saneamento básico, que está na Câmara Municipal para ser votado, ainda permanece. Na semana passada, Carlos Evandro Luz pediu vistas do projeto para que haja uma análise mais profunda dos vereadores. O vereador Alencar Mendes destacou o empenho em se buscar embasamento para que a votação auxilie na escolha da melhor gestão do sistema de caçador. Viagens foram realizadas para Fraiburgo, onde o sistema é municipalizado, e Itapema, onde trata-se de uma concessão para uma empresa privada, visando conhecer o funcionamento das duas modalidades. Um assunto extremamente importante e principalmente numa hora onde vemos que o serviço prestado pela empresa que detém essa concessão, a Kazan, não está contento, nitidamente não está contento. O contrato com a Kazan venceu no final do ano passado e foi prorrogado até o dia 30 de junho, mas o vereador Alencar acredita que não haverá tempo hábil para votar o projeto até esse dia, já que somente depois do plano de saneamento aprovado, a prefeitura poderá tomar alguma medida definitiva. É necessário que tenhamos as outras informações em mãos para que possamos avaliar melhor a melhor condição que seria para o município de Caçador. Nesse meio tempo, a nossa sugestão é que o prefeito municipal é que ele possa fazer uma prorrogação desse contrato, enquanto esse plano não é definido e que a gente possa ter a condição de encontrar o melhor caminho para a questão do saneamento básico em Caçador. Obrigado. Obrigado. Obrigado.